Uma ação especial nesta reta final do ano, vamos ter entrevistas ao longo desta semana e começando hoje com o nosso querido amigo, já esteve participando várias vezes aqui conosco, Gilberto Manuel de Almeida. Alô, Monga, um grande abraço pra você, tá tudo bem aí, Monga? Grande abraço, tudo bem, graças a Deus. Como é que foi a passagem de Natal, Monga? Foi boa, boa, dormi cedo, né? Dormi cedo, foi boa, foi boa. É isso aí. Aliás, estamos na reta final desse ano, né? Como é que você analisa esse ano de 2023? A Ponte teve algumas dificuldades, principalmente no Campeonato Brasileiro, foi campeã da Série A2, mas no Campeonato Brasileiro da Série B deixou a torcida preocupada. Aí chegou um velho conhecido, seu, do torcedor da Ponte, o Brigate, e colocou a coisa no seu devido lugar e a Ponte escapou. E, evidentemente, há uma expectativa boa pra 2024. Como é que você avalia o ano da Ponte, Monga? É, avalia, haja coração, né? Haja coração, porque onde passava aí, volta a jogar, volta a jogar, mas não tem jeito mais, né? Mas a gente sempre estava conversando com o João Brigate, como ele estava de diretor, com o Marcos Eberlinho, presidente. A gente estava sempre conversando e sempre eles falavam pra mim, não vai cair, não vai cair. E foi um ano difícil nesse segundo semestre, foi um ano muito difícil, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu acho que a Série C ninguém merece, né? É o fogo do inferno, né, a Série C, né, no Campeonato Brasileiro. Ah, não tenho dúvida alguma. Aliás, o Monga com a 9 da Macaca nessa temporada faria mais ou menos quantos gols, hein, Monga? Então, rapaz, hoje em dia eu trabalho com comentarista aí, que é o Roberto Leal, que vocês conhecem aí, eu trabalho com ele na Secretaria de Esporte. Ele fala, pô, Monguinha, se você joga hoje aí, você estava rico. Eu acho que hoje está mais fácil jogar futebol hoje, sei lá, mas, sei lá. Na época a gente fazia 10, 12, 15 gols e não faz gol. Hoje ele faz 3, 4 gols e no campeonato está jogando nosso time grande aí, né? O cara é tireiro, vai ver quantos gols ele fez, fez 6, 7 gols. Mas tá bom, acho que tudo passa na vida aí, minha fase passou, mas a gente continua torcendo muito pela Ponte Preta. Ô, Monga, você falou uma coisa interessante, né, sobre essa mudança, como o futebol mudou, né? Algum aspecto, alguns em aspectos positivos, outras mudanças, mudanças negativas. O que mudou assim, principalmente da sua época de jogador, quando você chega na Ponte Preta, brilha, né, no final da década de 80, início dos anos 90, para o futebol de hoje? É questão do empresário, é questão de visibilidade, é questão financeira? O que você pode avaliar aí como mudanças que ocorreram ao longo dos tempos? Ah, eu, pra mim, eu acho que o futebol mudou pra pior, eu acho. Eu acho que tem bastante jogadores bons, tem. Tem bastante jogadores excelentes, tem. Mas é, vocês sabem, vocês estão na imprensa aí faz tempo aí, e é 10% de jogador hoje que ganha dinheiro no futebol, o resto não ganha. Mas, pra mim, mudou pra pior, eu acho. Porque, você pega aí, é, três, quatro times tem hoje aí. Você vai visitar o Campeonato Brasileiro, é estar na mão de cinco, seis times. Os times pequenos acabaram com tudo, entendeu? Mas, pra mim, foi isso. Mudou, mas mudou pra pior mesmo. Muito bem, 17 e 28, está participando conosco o Monga. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta pro Monga, participando ao vivo aqui do Esporte em Debate. O Monga é uma figura muito querida da torcida da Ponte, porque ele encarnou durante todo o tempo em que jogou com a camisa, camisa pesada da Ponte, ele sempre encarnou o espírito da raça. É aquilo que o torcedor da Ponte gosta. Jogador que não desiste nunca, que vai até o fim, que bota a perna pra quebrar, se necessário for. O Monga reunia tudo isso, enquanto atleta profissional. E eu vi o Monga, uma vez, no Palmeiras de São João da Boa Vista, antes de jogar na Ponte. Eu falei, pô, esse centroavante, se ele um dia jogar na Ponte, ele vai agradar em cheio, porque ele tem tudo aquilo que a torcida da Ponte gosta, que é exatamente esse espírito guerreiro. Até às vezes, o jogador não é um super craque, mas ele se entregando, indo pra cima, deixando tudo em campo, a torcida da Ponte vai aplaudi-lo sempre. Então, prazer muito grande a gente estar falando com o Monga, faz tempo que não encontro e não falo pessoalmente com o Monga, mas eu queria que você falasse, Monga, dessa sua fixação à cidade de Campinas. Aqui você fixou residência, aqui você constituiu família, aqui você há muito tempo trabalha na Secretaria de Esportes, já enveredou também pelos caminhos da política, mas veio lá de Santo André pra São João da Boa Vista, se eu não tiver equivocado, depois Campinas, e em Campinas, o Monga fincou o pauzinho da bandeira e não saiu mais. Fale dessa sua identidade, essa sua identificação, esse seu carinho, e essa sua raiz já afirmada na cidade de Campinas. Qual o principal motivo disso, Monga? Grande abraço pra você. Por favor, Amir. Grande abraço pra você também. É, eu cheguei aqui em 89, cheguei aqui, dia 2 de novembro de 89, e aqui fiquei. Construí uma família, tenho neto hoje, tenho dois netos, tenho filho hoje, meu filho mais velho tá com 31 anos, é torcedor, é chefe de torcida da Ponte Preta, as pessoas até não acreditavam, é chefe de torcida da Ponte Preta hoje, tem minha filha Ponte Pretano também, meu netinho de 6 anos vai no Campo da Ponte, e eu me identifiquei muito com a cidade aqui, eu gosto de Campinas, porque Campinas é perto de tudo, é uma cidade gostosa, é uma cidade maravilhosa, então, enfim, fiquei raiz aqui, já com meus dois filhos, dois netos, tudo, tudo, tudo campineiro, então, é uma cidade que eu adoro, é uma cidade que eu gosto, e já falei, quando eu morrer, eu quero ser enterrado aqui em Campinas, nada ele levar pra minha cidade, que vai demorar um pouquinho, tá? Ah, que demore pelo menos uns 150 anos a mais, e, você tava falando agora há pouco do Brigate, e eu me lembro lá no Taquaringão, ou coisa do tipo, estádio do Taquaritinga, né? E, 1989 isso daí, 1989, você tava jogando com a camisa da Ponte, já era uma fase de semifinal da Série A2, naquele ano a ponte subiu, e você foi um dos principais, se não o principal, responsável, por aquele acesso da ponte, marcando o gol de todo quanto é jeito, e para os mais jovens, né? O Brigate tava nesse time, e, uma pressão violentíssima em cima da ponte lá, casa cheia, nós fomos fazer o jogo, eu me lembro, que, depois de um determinado ponto na Washington Luiz, a gente teve que chegar no estádio escoltado pela polícia militar, não a torcida da ponte, que já tava num comboio, mas, inclusive, o ônibus da imprensa, e a gente chegou, e realmente uma pressão muito forte, e o Taquaritinga em cima da ponte, e daqui a pouco, o Brigate, percebe o Monga levantar o braço, e sair em desabalada carreira, e o Brigate manda um chutão pra frente, encobre todo o sistema de meio campo e defesa do Taquaritinga, a bola pinga, e o Monga ganha na corrida de todo mundo, da intermediária pra frente, e o goleiro sai, o Monga dá um totó de cabeça, não tinha o que fazer, a bola tava pingando, e dá um chapéu de cabeça, o goleiro do Taquaritinga, e fica com o gol, fica com o gol à sua disposição, eu falei, tomara que ele coloque, e se ele der uma pancada e errar? Aí o Monga rola pro fundo do gol, e a ponte ganhou lá de 1x0, e praticamente subiu naquele jogo. É uma pergunta, eu sei que o João é muito seu amigo, mas é uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu não quero sacanagem, não quero que você invente moda. Foi jogado ensaiado, ou você fechou o olho e foi pra dentro? Não, aquele lance lá não é ensaiado não, acho que o João percebeu, ele percebeu, quando eu vi a bola já tava vindo. Aí eu falei, vou correr, eu falei, vou correr, sabe aquelas bolas que você corre por correr? Mas nisso eu ganhei, eu ganhei na corrida do zagueiro. E foi onde saiu o gol, porque eu também, não sei se você lembra, essa mesma bola aí, eu dei o chapéu de cabeça assim, cobri o goleiro de cabeça, e depois não toquei mais na bola. Entendeu? É o que você falou, aí vai que chute, essa bola vai pra fora. Mas eu senti que ela já caiu perto dali, a linha do gol, eu só fui fazendo meio que uma barreira pra ninguém chegar, entendeu? Mas não tinha como ninguém chegar, que tava muito longe do pessoal. E aquele... Foi isso aí, não é... E aquele jogo... Não foi jogado ensaiada não. Eu tô... Parabéns pela sinceridade, o João fechou o olho e mandou pau. E aí você acreditou, foi lá e fez o gol, foi um a zero pra ponte. E aquele jogo também, na mesma fase já aguda, já chegando na hora de subir, eu acho que foi até o jogo que a ponte acabou subindo, contra o Fernandópolis, que o zagueiro dá um... Uma chegada em você pra te tirar do jogo. Desleal. Por trás. Eu acho até que veio com determinação do vestiário. Ó, tiro nove deles, que a gente resolve o problema. E o cara deu uma chegada em você por trás, mas pegou errado. Eu acho que acabou pegando com a perna, e você sempre foi muito forte. Eu acho que acabou pegando com a perna e você nem viu o cara. Ele bateu em você e quebrou a perna. É o Batata. É o Batata. Um tempo desse atrás encontrei com ele. Porque você vê que nem falta foi. Ele deu a pancada e como você fala, sei lá, é Deus, né? Porque foi perna com perna, não foi nada de sola, nada. Tanto é que nem foi falta o lance. E ele acabou quebrando a tíbia. Ficou acho que seis meses parado lá. Mas nem falta foi, não foi maldade. Eu acho que isso eu tenho a consciência tranquila que não foi maldade. Foi uma bola casual e ele acabou se machucando. Ô, Monga, a gente tem muitas manifestações aqui de ouvintes, ponte-bretanos, né? Aqui o Wilson Faustino está dizendo que se o Monga fosse o centroavante hoje, teria que ter um meia bom para meter a bola para ele. Centroavante da ponte sofre sem garçom. Quem era o garçom das suas passagens pela Ponte Preta que você se recorda? Aquele cara que deixava o Monga na cara do gol? Ah, o melhor time que eu joguei foi quando subiu, 89, né? Eu tinha o Hernani que jogava demais. O Hernani, né? O Tonho, que veio do Grêmio também, que é um meia. Os caras, os caras já sempre na cara do gol, cara. Já jogava aí o Wagner de Piracicaba na frente ali, sempre, sempre estava sobrando bola. Eu tinha um cara também que jogava pelo, eu era centroavante, mas jogava bastante pelo lado do campo. Ele tinha bastante velocidade, então, chegava bastante bola. Foi um dos melhores times que eu joguei foi de 89 na ponte. Ô, Monga, você sabe que tem muitas comparações, principalmente ao longo desse ano. A gente ouviu muitas vezes, eu, Tigrão, principalmente o próprio Batista, frequentando os estádios. Ô, o Gé parece muito com o Monga. O Eliel lembra o Monga. E claro que você, né, vem acompanhando, acompanhou a ponte ao longo desse ano. O Eliel já não faz mais parte do elenco da ponte, mas o Gé permanece. Foi importantíssimo, né, para a conquista e o acesso para a Série A1 esse ano. O que é que você, observando, semelha mais ao Monga, o Monga do passado? É o Gé ou é o Eliel ou é um outro jogador que fez parte do elenco da ponte em 2023 e por quê? Ah, eu acho que nenhum dos dois, viu? Eu acho que nenhum dos dois. O Gé é muito, muito bom jogador, o Gé. O Gé é um goleador também, mas o Gé, que me falaram que ele começou mais tarde no futebol profissional, né? O Eliel é um garoto aí, né? O Eliel é um garoto aí. Tem bastante velocidade pelos lados ali, mas acho que nenhum dos dois ali não tinha meu estilo de jogo, não. Porque eu jogava tanto no meio como na beirada do campo. Então, acho que nenhum dos dois ele tem velocidade. O Gé não tem tanta velocidade assim não, eu acho, né? Mas é um ótimo jogador, é um jogador aí, se ligou agora e ele machucou aí, voltou agora aí, mas é um ótimo jogador aí que eu acho que vai dar fruto para a ponte preta também, tanto ele como o Eliel. E o Eliel foi para onde? Que eu nem estou sabendo que ele saiu. O Eliel foi para o Cuiabá, né? O Eliel acabou deixando a ponte, foi para o Cuiabá. Tigrão, mais uma pergunta para o Monga para a gente liberar o Monga. O Monga está conosco, esse atacante da Macaca, gentilmente participando conosco do esporte em debate, Tiger. Queria que o Monga falasse qual foi o momento mais emocionante que ele passou como jogador de futebol e defendendo a ponte. Qual foi o momento assim que de vez em quando passa um filme na sua cabeça e você se lembra com muita emoção? Então, Tigrão, eu lembro de pouca coisa, não sei, eu falo que eu tenho amnésia, eu acho que eu lembro de pouca coisa assim, mas onde me arrepia você acabou de falar agora aí, foi o jogo de Caritinga aí, acho que, eu estava vivendo na Ponte Preta, eu cheguei em 88, eu estava vivendo um momento muito difícil, é um momento mais ou menos igual a esse hoje, mas é igual o que eu falei, o futebol mudou, porque antigamente você ficava sem receber, você ficava sem receber, mas você corria, você lutava, porque o único jeito de você receber o teu pagamento é na época lutando, era correndo, então, e nós fizemos isso, nós se unimos todo mundo ali para vamos subir esse time para a gente poder receber, e graças a Deus eu tenho, eu tenho assim, muito apego à Ponte Preta, porque nunca ninguém ficou me devendo nada, entendeu? Então, é um lance que me arrepia, esse lance aí, de Caritinga aí, que deu acesso para nós praticamente. aliás, para eu voltar a falar sobre o Brigate, agora o Brigate, grande amigo seu, né, Monga, e é um cara que tem uma identificação com a Ponte Preta, isso é inegável, agora tem mais tempo para trabalhar, vai ter um pouquinho mais de tempo, agora, depois dessa situação aí, em relação à parte final do Campeonato Brasileiro da Série B, que não foi fácil, principalmente quando ele assume para ser o treinador da ponte, e livra mais uma vez a macaca de um rebaixamento, que seria realmente um desastre, agora tendo mais tempo montando o elenco, o que é que você espera do trabalho do João Brigate à frente do Câmara do Técnico da Ponte? É, o João é um grande amigo, porque aí falaram isso, acabei de falar com ele agora, ele está lá, ele está lá em Guarulhos, lá na cadeia do irmão dele, e o João é um grande amigo, acho que tinha que dar uma chance para ele, tem que dar uma chance, porque da outra vez que ele esteve aqui na Ponte, não sei o que aconteceu, ele largou o time, acho que em primeiro ou segundo lugar, aí mandaram ele embora, acho que tem que dar uma chance para ele, o João é um cara inteligente, um cara que está começando na carreira aí, e a gente já deu tanta chance para tanto treinador aqui, por que não para ele? Acho que agora ele está participando da montagem do time, e futebol é terrível, porque o cara não lembra o que você fez ontem, vai lembrar o que você está fazendo hoje, então espero que ele se dê bem aí, não sei quem está contratando, não tenho nome, mas pela primeira partida que tiver aí, nós vamos analisar o time aí. Quer dizer que você falou com o Brigate, sabia que ia falar com a gente, não perguntou nem o nome, Mongá? Ah, mas não vai falar também, né? Amanhã, amanhã eu fiquei que tomar um chá de malte com ele, vamos ver, se ele fala alguma coisa. É, tá certo. Vai passar o Réveillon, o final do ano, aqui mesmo em Campinas, como é que está a programação do Mongá? Ah, eu vou para Mauá lá, ver a família lá, que no Natal fiquei por aqui, aí eu vou para Mauá e volto, e volto na segunda-feira para a gente montar esse campeonato amador aí que a gente está montando, que está sendo um sucesso também, e ver os familiares, ver a mãezinha, ver os irmãos, que a gente vai lá umas três, quatro vezes por ano só, então vamos lá comer um peru com eles lá. Tá certo. Tá bom, Mongá, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Esporte em Debate, forte abraço e feliz 2024. Um abraço para vocês também, feliz ano novo para vocês aí, feliz ano novo para a torcida da Ponte, para a população em geral de Campinas. Um grande abraço a todos aí. Outro, muito obrigado. E outra, e outra, deixa eu só dar o meu sentimento aí para a família do Santinho também, que veio falecer hoje também. É verdade. Tive o prazer de jogar, jogar não, de trabalhar com ele, dá um pesar aí para a família dele aí, que tudo se conforte bem o coração de todos eles aí. Sem dúvida alguma. Valeu, Mongá, um abraço para você, muito obrigado mais uma vez, Gilberto Manuel de Almeida, o Mongá participando conosco aqui pela Rádio Bandeirante.